Olá, estamos começando a Lep Notícias, trazendo para você as últimas informações desta semana do Legislativo Piauiense. Vamos às notícias. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa debateu a estrutura do Corpo de Bombeiros do Piauí, conforme mensagem enviada ao Poder Legislativo pelo Governo do Estado. O deputado Mar de Menezes, do PSDB, se posicionou contra a proposta. Uma matéria que fere o interesse de todos os bombeiros do Piauí, homens e mulheres, fere o interesse da sociedade piauiense. Uma matéria alheia ao que foi discutido ao longo dos anos com a própria corporação. Mudar a lei de organização básica do Corpo de Bombeiros, reduzindo o seu efetivo, é um verdadeiro retrocesso, é uma incongruência. O governo alega os limites da lei de responsabilidade fiscal. Se nós temos um déficit grande, nós precisamos recontratar mais homens e mulheres para o Corpo de Bombeiros e não reduzir esse efetivo. Por sua vez, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Lima, do PT, argumentou sobre o entendimento do Executivo em relação à mesma matéria. A impressão que eu estou tendo pelo texto e agora pelo relato dos representantes das corporações e das entidades, é de que, na verdade, há uma tentativa de ajustar a estrutura funcional do Corpo de Bombeiros com a realidade fiscal do Estado brasileiro, que foi muito abalada nesses últimos tempos, sobretudo nesses últimos dois anos. Então, mais ainda é uma impressão preliminar que eu acho que a gente está tentando aprofundar aqui. Sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Piauí homenageou os 51 anos da Associação dos Cegos do Piauí. A homenagem foi requerida pelo deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB. A ASEP presta um serviço importantíssimo há 51 anos, mais de meio século de prestação de serviço aos cegos do Piauí. Qualificando, requalificando, buscando a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, qualificando. Estão prestando realmente um serviço social importantíssimo para a sociedade piauiense. Nada mais justo do que a Assembleia Legislativa reconhecendo esse trabalho e esse serviço que vem sendo desenvolvido, sobretudo aqui na capital, mas que se desenvolve por todo o Estado do Piauí, prestar essa homenagem à Associação dos Cegos do Piauí. Em outra sessão solene, o juiz Dioclésio Souza da Silva, natural do Maranhão, recebeu o título de cidadania piauiense pelos relevantes serviços prestados à magistratura do Piauí. A homenagem foi proposta pelo deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas. Pelos serviços prestados na magistratura do doutor Dioclésio, que tão bem dignifica a nossa magistratura piauiense. A Assembleia é a casa de ressonância do nosso Estado, do povo do Estado. E é uma maneira da gente agradecer, a maneira que o Parlamento tem de agradecer os grandes serviços do Judiciário piauiense. O deputado Rubem Martins, do PSB, apresentou o projeto de lei que institui o Dia Estadual do Profissional da Fiscalização Agropecuária. O parlamentar justificou a iniciativa. Esse é um profissional que, apesar de estar trabalhando, vamos dizer assim, na sombra, sem ser visível, é um dos servidores mais atuantes e mais importantes. Por quê? Porque ele cuida da proteção da vida do cidadão, do ser humano, desde quando cuida, como fiscal agropecuário, da qualidade dos alimentos que vão para as nossas mesas, para as mesas de todos os piauiense. Então nós queremos aqui parabenizar essa classe, colocar aqui um dia de comemoração a ele, por ser o responsável pela manutenção da boa qualidade dos alimentos que são oferecidos nas casas de todos nós piauiense. Encerramos mais uma edição do Alep Notícias. Essas e outras informações você acompanha no site tvassembleia.org. Fique ligado na programação da sua TV Assembleia, canal 16.1 da TV Aberta. Tenha um bom domingo e até o próximo Alep Notícias.